Já tô na área bebendo todas Agora tá faltando É só você chegar toda balada Tô quase perdo As horas se passando e nada de você chega Será que você esqueceu de mim? Será que não vê? Eu já tô aqui querendo te encontrar Toda linda só pra mim Será que você esqueceu de mim? Será que não vê? Eu já tô afim Só você me deixa assim Louquinho, maluquinho, só por ti Já tô na área Bebendo todas Agora tá faltando É só você chegar Tô na balada Tô quase perdoa As horas se passando e nada de você chega Já tô na área bebendo todas Agora tá faltando Agora tá faltando É só você chegar Tô na balada Tô quase perdoa As horas se passando As horas se passando e nada de você chega Será que você esqueceu de mim? Será que não vê? Eu já tô aqui querendo te encontrar Toda linda só pra mim Será que você esqueceu de mim? Será que você esqueceu de mim? Será que não vê? Eu já tô afim Só você me deixa assim Louquinho, maluquinho, só por ti Já tô na área Bebendo todas Agora tá faltando É só você chegar Tô na balada Tô quase perdoa As horas se passando e nada de você chega Tô quase perdoa